Uma coisa muito importante para vocês, foi divulgado na imprensa, na mídia, nos jornais, eu dei entrevista no programa da Sônia Abrão, e foi divulgado na imprensa como silicone industrial, porque eu paguei por silicone industrial, eu busquei por silicone industrial. Eu pedi a ajuda dos meus seguidores no Instagram, que eu precisava pagar o exame para poder saber exatamente do que se trata. Hoje eu fui buscar o exame. Outra coisa muito importante, muitas pessoas me perguntam, qual foi a tua finalidade em participar do programa da Sônia Abrão? Eu recebi o convite para ir lá falar sobre o caso, sobre o vídeo, e já aproveitar e fazer um apelo para ver se algum cirurgião me operava. Somente isso, somente isso. Um beijo, Sônia, um beijo, muito obrigada pela força. E foi divulgado como silicone industrial, porque até eu também achava que era silicone industrial, mas o problema foi que depois de um tempo, o rosto ficou muito diferente e ficou nítido para qualquer médico. Eu acho que olhar, ver que isso não se trata de silicone industrial e não se trata mesmo. Gente, olha só. O que foi colocado em mim, colocaram, prestem muito bem atenção. Eu fui atrás de bombadeira e olha só o pior de tudo, eu fui três vezes. O que foi colocado em mim, no rosto inteiro, foi óleo mineral. Para quem não sabe o que é óleo mineral, é laxante para cagar. Laxante para cagar. Gente, olha só. Eu fui uma vez, eu fiz a primeira bombação, não vi resultado muito, fiz de novo, fiz as três vezes. A pessoa que aplicou isso em mim, colocou óleo mineral na minha cara. Encheu a minha cara de laxante. E eu paguei por silicone industrial. Então é óbvio. Claro que no primeiro ano, ficou muito bom. Agora, depois do primeiro ano, isso não parou de aumentar o tamanho e deformar, e ficou uma coisa muito... É lógico que eu comecei a desconfiar também. Então assim, ó, essa pessoa que fez isso, se agora estiver me ouvindo, essa pessoa que fez isso, para mim, ela cometeu um crime muito grande. Tá certo que eu escolhi sim. Eu escolhi, né, os métodos errados pela falta de dinheiro. Mas isso não dá o direito de fazer isso. Fizeram por maldade, para me enganar, para deformar o meu rosto. Eu queria ter feito uma coisinha assim, botar um pouquinho, sim, de silicone industrial. É um erro, é um erro, não façam isso. Mas as três vezes que eu paguei, as três vezes que eu fui lá, as três vezes, botaram a mesma coisa. O exame deu em todo o rosto. Gente, tá aqui, gente. Em todo o rosto, me botaram óleo mineral na cara. Por isso que o rosto deformou. O rosto deformou por isso. Porque fizeram uma maldade muito grande para mim. Hoje o meu rosto está assim. Outra coisa, gente. O doutor, o doutor, doutor, doutor Luiz Paulo Barbosa, o senhor que está me ouvindo agora, agora, a gente já sabe exatamente que não se trata de silicone industrial. O que se trata foi que eu fui muito enganada. Olha, na língua das travesti, o que fizeram comigo foi um doce. Doce é uma maldade pensada de casos pensados. Foi uma maldade muito grande isso, gente. Porque eu tinha meu rostinho bem magrinho, eu tinha minha vida, tudo. E eu fui lá, tá certo que eu procurei uma coisa clandestina por não ter condição. Não ter condição financeira. E daí as pessoas vão e jogam um óleo na cara. Óleo, óleo que nem para, que escorre, que desanda tudo. que deforma. Agora, eu não sei se é fácil tirar, se não é isso, eu não sei. Doutor Luiz Paulo Barbosa, se o senhor estiver me vendo, o meu rosto tá cheio de óleo mineral. Isso que fizeram comigo foi uma maldade de casos pensados. Daí, o que você diz assim, tá, mas você vai ter que dar parte, com certeza essa pessoa que ela vai ter que pagar isso pelo que ela fez por mim. porque ela cometeu um crime de casos pensado. não tem por ela. mas você vai ter que pagar isso. Não tem por ela. Obrigado.